Oi gente, semana passada eu estava aqui com o Carlos César e a gente bateu um papo super legal sobre os dentes dos cavalos, a importância de cuidar do dente do seu animal e como tem crescido a odontologia equina. É muito importante, né Carlos César? É muito importante, Ailin. A saúde do cavalo entra pela boca. Então é muito importante que seja feito tratamento odontológico periodicamente nos cavalos. A gente comentou que essa semana iria explicar para vocês sobre os dentes de lobo. O que seriam esses dentes de lobo? Os dentes de lobo são os primeiros pré-molares, eles são dentes rudimentares e de raiz curta. Então esses dentes atrapalham bastante o cavalo à embocadura. Você falou dente de raiz curta. Conta aí para a gente qual é o tamanho de um dente de cavalo. Então, o dente do cavalo, quando ele nasce, tem aproximadamente 11 centímetros. A gente só consegue observar em torno de 1 centímetro na cavidade, mas ele tem 11 centímetros dentro da cavidade inteira. Estava falando do dente de lobo que ele tem a raiz curta. Explica por que esse dente com raiz curta poderia causar algum problema. É, na verdade ele causa problema principalmente para a equitação, para a montaria do cavalo. Para a alimentação ele não causa tanto problema. Por causa do freio? Por causa do freio, porque ele é de raiz curta, como eu havia dito. Então qualquer movimento que você faça com a embocadura do cavalo, com a rédea, você bate nesse cavalo, dá choque e o cavalo aprende a se defender. Então é muito importante que seja feito retirado desse dente. E esse dente, ele nasce em todos os cavalos, todas as raças? Em todas as raças, pode acontecer ou não. Não é uma coisa certa, esse cavalo vai ter dente de lobo. Não, não é uma regra, né? E quantos dentes de lobo tem o cavalo? Pode ter até quatro. O que é mais comum que você encontra aí? Geralmente a gente encontra dois na mandíbula. Dois são os primeiros premolários nas mandíbulas. Qual é a idade mais ou menos que nasce esse dente? É, a gente costuma observar com dois anos de idade. Que é a época que a gente vai fazer o tratamento corretivo para iniciar a equitação. Então a gente já observa esse dente e já faz a retirada. Entendi, a gente estava falando sobre dente. Vamos aproveitar e falar uma curiosidade aqui. Você sabia que muitas vezes o macho, o cavalo, tem mais dentes que a égua? Que papo é esse, Carlos? Isso, porque geralmente os cavalos, os machos, eles têm os gaviões, que são os caninos, né? E as fêmeas geralmente não têm. Algumas têm e geralmente não têm. As mais pra frente têm? As mais pra frente têm. E pode causar algum... tem alguma diferença? Causa algum problema ter ou não ter o canino? Não, não. Não faz diferença nenhuma. É só mesmo estética. Algumas têm e outras não. Muito obrigada. Espero que você tenha entendido mais um pouquinho sobre o dente de lobo e da importância da extração dele. Isso aí. É muito importante que seja feita extração. Acho que ele explicou bem sobre o dente de lobo, mas agora, como eu falei semana passada, a gente vai mostrar pra vocês como cuida do dente de um potro. Então agora a gente vai mostrar você cuidando dos dentes de um potro. Esse potro tem dois anos e pouco. Mas vamos começar. O que é isso? Conta um pouco dos seus utensílios. Isso aqui é uma cabeçada odontológica que a gente usa, como vocês podem ver, o cavalo tá sedado e com a cabeça baixa. Então a gente usa pra poder delimitar a altura da cabeça que a gente quer pra baixo ou pra cima. Pra quem tá em casa e às vezes pode não saber sobre isso, o cavalo sedado não é que ele vai ficar desmaiado, igual a gente poderia ficar sedado, não. É, ele não tá anestesiado, ele tá só sedado realmente, né? Ele perde um pouco do sentido, fica como se estivesse bêbado. E isso daqui seria o quê? Esse é um motor de suspensão, que a gente encaixa aí a caneta pra fazer o procedimento odontológico. A caneta? A caneta tá ali. Tá, e você liga isso com o pé? A gente regula a velocidade com o pé, sim. Isso daí que tá na sua mão? Isso é uma brudura de boca. Vamos só pegar a caneta ali pra terminar de mostrar tudo e a gente já começa, fechou? Vamos pegar a caneta. Então, aqui tem duas canetas aí. É, são algumas... Caneta, canetinha, né gente? É. São algumas ferramentas que a gente utiliza, né? Existem outras, a gente tem algumas outras, mas não ia ficar mostrando todas. Qual que é a diferença básica aqui entre um e outro? Essa é uma reta longa e essa é uma angulada. Pra quê? Todas as duas são pra fazer procedimento de correção de ponto acessível de esmal dentário, de onda, então alguma mais específica pra determinadas localidades. Então, vamos começar. Vamos começar. Agora, já abriu a boca do cavalo com o abridor de boca. Ele tá suspendendo o pescoço do cavalo pra facilitar o trabalho. Por isso que o cavalo precisa estar sedado. Ele conseguir manusear desse jeito. São as pontas excessivas, princípio de um gancho. Aqui, ó, a gente tá apontando, ó. São essas aqui na borda vestibular, na bochecha. Essas aqui, ó, são as pontas excessivas de esmalte dentário. Essas atrapalham bastante, machucam a bochecha do cavalo na equitação. Esse cavalo é um cavalo de dois anos e meio, aproximadamente. Tá começando a vida dele atlética, então é bastante importante fazer o procedimento. É porque ele tem dente de lobo, também. Esse é um cavalo que tem um dente de lobo. Do lado esquerdo do cavalo. Onde o Carlos Sérgio tá com o dedo, essa pontinha é o dente de lobo. Onde o Carlos Sérgio tá com o dedo. Onde o Carlos Sérgio tá com o dedo. Onde o Carlos Sérgio tá com o dedo. Aí é o lado sem ponta, o lado direito Onde o Carlos César está com a mão Ele acabou de tirar as pontas do dente Aí esse lado ainda com pontas